Olá, aqui é Jaime, do curso Método de Aprovação. Hoje eu vou te explicar uma técnica que pode melhorar e muito os seus estudos. É a técnica do Timebox. Ela é baseada em um conceito bastante simples, separar um tempo inflexível por tarefa. Ou seja, cada tarefa a ser estudada tem o seu tempo de execução planejado. Se ela não foi cumprida nesse período, não mais poderá ser realizada. Com a Timebox, janelas de tempo são criadas e as tarefas nela listadas não podem ultrapassar o período de execução planejado. O ponto positivo desta técnica é que você terá que fazer apenas o que é realmente importante para que o resultado seja alcançado. Com a ajuda deste e de outros métodos, você conseguirá organizar a sua agenda de estudos e cumpri-la sem a menor angústia. Gostou da dica? Então comente aqui embaixo do vídeo, pois a sua opinião é muito importante. Você também pode se inscrever em nossa lista do Método de Aprovação e receber mais vídeos como este. Basta acessar www.metododeaprovação.com.br Um grande abraço e até a próxima dica!